Salve meus amigos do YouTube, tudo bom com vocês? Aqui é o Buja e hoje eu tô gravando pra vocês aqui uma diquinha, diquinha rápida aqui, fácil do Starfield, né? Você vai vir pra Jameson, Nova Atlântida, você vai onde tá estacionada, né? Pousada, parada a sua nave, você vai vir do lado do cara que conserta a nave, especialista, você vai vir nesse quiosque aqui, tá vendo? Então, esse quiosque, você vai pegar as coisas que você não quer e você vai vender. Aqui, ó, tá pra comprar, vender. Você vai vir e vai vender o que você não quer, tá? Todo dia, todo dia, ó, vou vender essa aqui, ó. Todo dia, ele tem, a cada 24 horas, ele tem 5 mil de grana pra passar pra gente, né? Ou seja, farmam o que vocês tiverem que farmar e venham aqui vender. Tá vendo que ele só tá com 484 de dinheiro? Então, vou mostrar pra vocês aqui, que assim que passar as 24 horas, ele já vai tá cheio da grana e com 5k na mão de novo pra poder botar na nossa mão. Então, caso, caso você esteja farmando, né? Esteja, esteja juntando coisas pra vender, é isso aí, pô, vamos levantar, né? Pô, caraca, cara, na hora de dormir não, sai daqui. Vai! Ó, louco, sai! Ó, 24 horas. Dorme naquela esperada, vou tirar um cochilo aqui também enquanto isso, tá? Aquela cruzada de braço gostosa aqui, eu vou tirar aquele cochilo. É isso, não vou acelerar não, gente. O vídeo é esse. Espere as 24 horas que a gente vai voltar ali pra ver se tem o 5k na mãozinha. Tem? Já foi? Por sinal, eu tô com sono também, que eu tô viciado nesse jogo, tô sem dormir direito, tanto jogar. Coisa boa. Ó, quase na hora de levantar. Vamos dar uma olhada aqui, o que vai acontecer, se vai estar lá de novo. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá, vamos no quiosque do cara, né? Corre, corre, corre. Corre, gordão. Aliás, esse boneco aqui ficou muito parecido comigo, hein? Porque eu acho ele mais bonito do que eu. Vamos ver se vai ter, será que vai ter o 5k aqui? Será, será? 5 mil de dinheiros para poder vender as coisas pra ele. Ou seja, vá farmar, volte aqui e venda. Que todo dia esse comerciante vai ter 5k aí pra vocês, beleza? É isso, muito obrigado. Se você gostou da dica Farm pelo Universo, volte aqui, deixa aquele like, deixa aquele joinha e se inscreve no canal e me acompanha aí nas redes aí onde vocês quiserem. É isso. Eu não sei fazer vídeo pelo YouTube, mas estou aprendendo. Tamo junto, se cuidem e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!